Ele disse? Repete. Que tá cheio de gente lá na favela. Tá. Mentira. E aí, rapá? Pô, tu tá de brincadeira, hein, chapéu? Ó, eu falei que eu passei hoje mais cedo lá e pá, pra ver como tava a situação. Então eu acho que tem uma pessoa que invadiram lá a favela, entendeu? Ih, não geme pra cá não, hein. Fala direito. Tô falando direito. Inclusive, me passa essa dourada aí. Ei, Gabi, não vou passar nada pra nada não, filho. Isso aqui é meu. Não, eu tenho que finalizar o serviço, amor. Não vou passar nada pra nada não, amigona. A arma é minha. Tá chapada de linguiça? Que arma é sua? Vamos resolver isso logo. Ele me deu a arma e falou que tu vai dar a perder. Se tu não for dar... Ele é movido por dinheiro e mulher, mano. É só você falar aqui de novo dele que ele... Como é que você sabe? Vocês tão bem? É, chega com brincadeira. É. Pois é, me dê a douradinha aí. Que esse aqui já vai dar o melhor. Não, para, minha dourada. Para não, não. Não, sim, sim. Começa a com isso não, demora. Deixa eu te falar, com você não tem outro papo não, parceiro. Eu tenho um podre pra falar aqui. Com você não tem outro papo. Eu tenho um podre pra falar aqui. Fala. Definindo já seu futuro. Fala. Calma aí, calma aí. Se eu falar alguma coisa aqui pra você, demônio... Depende. Depende? Depende. Tu vai falar de que, chapéu? Não. Eu é, porque tá falando essa pra mim, cara. É melhor, é melhor, é melhor tu ajudar. Porque se tu falar alguma coisa que não me agrada, a girepoca aqui já vai piar. É. Calma aí, cara. Vai, não, vai não. Deixa eu terminar. Mas, calma aí, eu tô me tremero, cara. Tô me tremero. Então fala, vai, fala. Abra, abre essa arma aí, abaixa essa arma aí que eu... Fala. Já tô... Oxi, ixi. Ué. Ó. Oxi. Pega a visão, calma aí. Não, tô bem, cara. Calma aí. Ixi. E aí? Hum. E aí, o quê, mano? Valeu, Fresh. Muito bem, eu tô nessa vídeo de três minutos. Tu não queria falar alguma coisa? Quero importante. Quero importante. Quero importante. Quero importante. Deve não? Não. Bora, o Pikachu, passa essa dourada aí. No meu tempo. Quando eu comprei minha favela, eu comprei com o governo, viu? Eu comprei com o governo, foi nem com você, viu? O governo vem de favela é foda. Eu não sei o que é que... Ué, foi sim, foi um trambico. Ah, foi com o governo. É, foi nem contigo, capítulo. Sei nem o que que tá fazendo aqui na minha frente. Ai, ai. Cadê o Robson? Não veio, não? Não, eu vou finalizar o serviço pra ele. Entendi. Por quê? Alguém tá querendo molhar a minha mão? Se quiser molhar a minha, se quiser molhar a minha... É, no caso tem que molhar a minha que ele... Quem vai finalizar a nossa opção, eu... Ixi, é dois corruptos aí, ó. Dois bandidos movidos a dinheiro. Não, não, não. Não é movida a dinheiro. Vai querer molhar a minha... 15 mil paga? 15 milhões? É, posso parcelar em 350 vezes. Pode ser? Ai, ai. Mas assim, ó... É engraçado, sabia? Assim, ó, capeta... Você tem jeito pra comediante. Ó, capeta, eu não sei o que é que tu quer comigo, entendeu? Ah, eu também. Comer-se tudo. Minha vida entrega a Deus, não é nem a capeta. Tá ligado? Aham, diabinha. Ó, assim... Eu não devo nada a tu. Eu comprei a favela lá com o governo. Com o governo? Nossa, o governo tá vendendo favela? Aquele safado, aquele Robson me apresentou um governador lá. E pá, que ia sei lá, sei lá o quê, que... A Trebinóia, sei lá, que a favela surgiu lá. É... Deixa eu falar uma coisa. Vai, adianta logo, adianta logo que agora... Você tem alguma coisa pra falar? Eu não tenho nada pra falar. Que isso, vem cá, foi isso comigo não, cara. Calma aí, amizade, cara. Me conta uma novidade quente que eu não saiba. Uma novidade quente? Sim. Deixa eu ver. Será que eu dou PD no banazinho, tropa? É foda, né? Não, adianta. Se eu matar, é PD, tá ligado? Deixa eu ver. Teve um filme aí na televisão do Hype Holly Prey, entendeu? Não me interessa. Próximo. Novidade quente. É, me dá uma adorada. Bora. Sai do meio, infeliz. Não, eu que vou finalizar esse serviço. Não, e se eu quiser matar ele? Não, calma aí, calma aí. Você não vai finalizar esse aqui, vai finalizar só eu. E se eu quiser matar ele? Eu sou o bordinado, você não entendeu isso até agora? Repete, repete. Repete o quê? Repete, o que você falou? Repete. Tá ficando louco? Repete, repete. Repete, repete. Repete, eu quero ver se você... Fala na minha cara isso de novo. Você sabe com quem você tá falando? Repete, então. Você sabe com quem você tá brincando? Pra mim, você é uma aleatória. Vai, fala aqui. Fala. Repete, repete. O que você diz que eu sou? Repete o que você diz que eu sou. Não tem coragem, né? Não tem coragem, né? Comédia. E passa, Dorado. Não vou passar, não vou passar, não vou passar. Não vou passar. Ainda bem que você não repetiu o que você falou, viu? É, ainda bem que ela não repetiu. Você sabe muito bem que eu não souber de nada. Sacanagem, ô otário. Bora, boné. Tô vivo, tô vivo. Tá algemado aí, ô, seu otário. Bora, ô, Gu. Se vira. Tá de sacanagem? Deixa ele algemado aí, deixa ele algemado aí, tá suave? Rapaziada, já prepara que vai um mini-tank aí na favela. Mamamos. Quero ver se ela vai voltar. Mente macho já, sai daí. Põe aqui, pneu, põe aqui, pneu.